TV Pobô Olha o garotinho aí, gente! O nosso governador vai voltar! Eu dupliquei de Tribobó até Maricá. Agora eu vou duplicar de Maricá até a região dos lagos, passando por Saquarema, levando assim uma espécie de nova Via Lagos, sem pedágio, como eu fiz. A importância do desenvolvimento, que a região dos lagos precisa crescer, precisa de estrada. Segundo lugar, um batalhão de polícia militar. Isso é um absurdo. Uma cidade importante, crescendo, recebendo tanta gente que chega para a cidade. Não tem um batalhão de polícia militar. Terceiro e muito importante, um hospital decente, que salve vidas. E o quarto lugar, também importante, colocar aqui uma boa escola técnica para formar mão de obra, porque muitos jovens aqui vão ter oportunidade de trabalhar no Comperge, mas precisando de formação técnica. Garotinho, o povo não esquece, não. Garotinho é mais trabalho, mais saúde e educação. Garotinho, não vacila um segundo. Pra ser bom de verdade, tem que ser pra todo mundo. Eu quero, quero, garotinho. De novo, quero, quero, garotinho. É a força do povo. Quero, quero, garotinho. O melhor governador. 22 é garotinho. Garotinho. Eu quero, quero, garotinho. De novo, quero, quero, garotinho. É a força do povo. Quero, quero, garotinho. O melhor governador. 22 é garotinho. Garotinho. Garotinho